Opa, opa rapaziada, mano, e aí, como é que cês tão, mano? É o seguinte, eu tô tranquilão, mano, porque olha só o que acabou de sair de novidade pra vocês, rapaziada Exatamente, mano, cês tão vendo aí, e é o seguinte, rapaziada, isso aqui é mais um daqueles vídeos improvisados, sem edição, cru, tá ligado? Que a gente sempre tá aqui no canal, curto ver alguma novidade, mano, eu já tava postando, mano, já tava postando pra vocês o vídeo que eu tinha feito, tá ligado? Muito da hora, só que, mano, o Seb veio aqui com essa novidade, tá ligado? Na verdade, é, ele veio com a novidade, rapaziada, aqui, mano Cês tão ligado que recentemente veio uma trilhação pro Baixo Brasil, né, que foi a praia, o túnel, né? E, mano, aparentemente, já tá pra poder vir mais uma novidade, rapaziada, exatamente, mano, cês tão vendo a tela aí, não precisa nem enrolar Vai vir skin da PRF, tá ligado? Para os carros, né, vai vir três carros, tá ligado? Skin da PRF, para o Baixo Brasil e para o CRO, né, rapaziada O carro é baixado online, mano, vai vir uma skin da PRF, olha só, rapaziada, que da hora, mano, vai vir esse jet, tá ligado? A PRF aí Pra quem tá ligado também, né, eu, o Gênio e o Reis, tá ligado? O Reis também deu a ideia da gente fazer meio que uma campanha, tá ligado? Da PRF aqui embaixo do Brasil, né, mano, famoso hashtag PRF no Reb, rapaziada Nós tínhamos feito, tá ligado, essa campanha aqui no, no, embaixo do Brasil, tá ligado? Pra poder vir uma PRF aqui pro jogo, rapaziada, que era a única coisa que tava faltando no jogo, tá ligado? Literalmente faltava isso, e, mano, olha só o que veio, rapaziada, finalmente veio a skin, tá ligado, da PRF Agora a pergunta tá no ar, rapaziada, será que vai vir a base da PRF agora? Não sabemos, rapaziada, mas a skin já tá garantida, mano, é a PRF, é a base da PRF, será que vai vir? Mano, eu não sei se vai vir, mano, eu acredito que venha, tá ligado? Eu não sei, rapaziada, mas aí, mano, tá aí a base da PRF, não a base da PRF não, tá aí a skin da PRF E, mano, não só o jet da PRF, mas também vai vir, também, rapaziada, uma S10 da PRF, mano, exatamente Vai vir uma S10 da PRF também, né, S10 também, se eu não me engano, ela tem na vida real, tá ligado? A skin da PRF, né, deixa eu ver, o jet eu acho que, eita, mano, o jet eu acho que tem também, rapaziada O jet eu acho que também tem a skin da PRF também, do jet na vida real, tá ligado? E, mano, agora o próximo carro também, né, mano, o último carro também, que veio a skin da PRF também, tá ligado? É um carro, mano, que recentemente teve uma polêmica muito grande, rapaziada E aí, o pessoal da série provavelmente deve ter feito esse carro com a PRF, tá ligado? Por causa dessa polêmica, tá ligado? E também é como ficou popularmente conhecido a Saveira da PRF, rapaziada Exatamente, mano, tá vendo essa Saveira aí? Mano, essa Saveira, uma Saveira ficou muito conhecida, tá ligado? Por causa de uma polêmica que teve, tá ligado? E, mano, eles fizeram esse carro aqui pro jogo, rapaziada É uma Saveirona, tá ligado? Imagina, vamos montar essa Saveira aí, rebaixada Meu amigo, é muito conteúdo pra nós, rapaziada, mano Vocês podem achar que não, mas eu não vi um carro da PRF de jeito aí Vai ser um carro que vai trazer muito conteúdo pra nós, tá ligado? Eu já esquematizei muita ideia de vídeo muito legal pra poder trazer com a PRF, tá ligado? Que, inclusive, o jogo agora que eu vi essa duração da PRF, mano Tem uma pista gigantesca, tá ligado, mano? E pra quem não sabe, a PRF é Polícia Rodoviária Federal Então a PRF fica na rodovia, tá ligado? Então, mano, agora tem umas rodovias gigantes, tá ligado? O mapa, então, dá pra poder tá montando a base da PRF ali Conjuntando os carros, rapaziada, ele tá fazendo ali um C com algumas abordagens, tá ligado? Dá pra poder ficar também no Paraguai, tá ligado? Aguardando os tráficos de drogas pra prender os carros que estavam fazendo tráfico do Paraguai pro Brasil, rapaziada Mano, o negócio fica doido agora, rapaziada Peraí, foi muito hora aí, essa skin que veio pro jogo Infelizmente, é só isso que a gente tem de formação ainda, tá ligado? De dar skin no jogo, tá ligado? É só isso que nós temos de formação Mas, mano, eu não sei se vai vir a base, tá ligado? Fica na dúvida ou não há E, aparentemente, não é só isso que vai vir Também vai vir mais coisa também pro jogo, tá ligado? Pelo que o Seb disse, ele disse que vai vir mais coisa pro jogo, tá ligado? Eu tinha até essa fotinha aqui pra poder fazer esse esquema aqui, tá ligado? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, mano O que eles disseram? Eles falaram aqui, alguém aqui falou PRF Haha, nova skin de polícia chegando pra vocês Manda pra aquele amigo que gosta da PRF Logo, logo, na trilhação vai estar disponível pra vocês, rapaziada Então, mano, muito da hora, rapaziada Logo, logo, você tá disponível pra nós, tá ligado? Pra poder estar jogando com essa skin da PRF Mano, muito bacana mesmo, rapaziada Imagina, mano, já vão comentando aí Já vão comentando aí Que tipo de vídeo vocês querem ver Qual o estilo de vídeo que vocês querem ver Vou comentando aí, rapaziada, mano Que eu leio todos os comentários Fechou, rapaziada? Então isso aí, mano É um videozão mais básico, tá ligado? Um videozão sem edição, tá ligado? Um videozinho bem curto Só pra poder estar mostrando pra vocês Essa novidade que a gente fez pro jogo Fechou, rapaziada? Mano, comentem aí se você gostar demais Já manda pro amigo Já manda pro seu amigo aí Tá ligado? Que curte a PRF, como o Seb disse Que gosta da PRF Também, mano Manda pro amigo aí, tá ligado? Que gosta de novidade no Reb, tá ligado? Manda aí, manda aí Que, mano, os meninos estão frenéticos Trabalhando no jogo, rapaziada Muito hora, rapaziada Recentemente veio praia Agora tá vindo a S10 Assim que nós gostamos Fiz novidades, tá ligado? Mais conteúdo pra nós E é isso aí, rapaziada, mano É isso aí, mano Se vocês gostaram do videozão Um videozão mais curto Deixa aquele likezão Se inscreva no canal, mano Se inscreva no canal Porque, né, mano A gente bateu 60 mil inscritos Agradeço todo mundo aí Pela meta aí 60 mil inscritos Vamos arrumar 70 mil, rapaziada E, mano Sabe quem desse ano vem 100k, rapaziada? Você tá doido, mano É isso aí, rapaziada Defeito de vocês, mano Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ative o sininho da noite Porque vocês vão poder perder no vídeo Tamo junto, valeu É nóis E fui!